Certo, minha. Graças a Deus. Bota a mão na cabeça 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 Eu tô mandando botar a mão na cabeça E esses meninos já tão descendo Desce o lado, desce o lado Gostei, gostei O clima tá escritado E o clima tá escritado, hein? Olha o cabelo aí Dois, um, dois, três, vai Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça É, 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 é Eu mostro a senhora de bailarino só Mas eu tô mandando bailarino também Beleza? Me acompanha com gente de lês agora É a Academia de Alisson Marques Eu sou o professor Um, dois, vai Olha a bolsinha Deu pra perder? Vamos fazer Um, dois, três Agora, agora, agora Vamos aqui, vamos aqui com a gente Olha que chora se a bolsinha mais Traga, traga, traga A base do ar, tudo o rosto Traga, traga Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Repete, apeteca Solicione, solicione, solicione Comi, eu disse, ei Comi, eu disse, ei Vai no chão, galera 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 Vai no chão, galera